Eu comia slime, é, mas eu comia massinha que minha mãe fazia, não que comprava, e eu sei o gosto, mas eu não sei porque, ela gostava de comer slime. Agora parou, agora parou, eu tô bem, eu tenho 6 anos, a minha também deve quicar, deixa eu ver, acho que ainda não quica não, acho que só quica depois de pronto, deixa eu testar de novo, ainda não quica não, mas tá quase ficando pronta, não tá? Sim, a minha daqui a pouquinho vai ficar pronta, volta pra cá e vamos mexer bastante. Uuuuh... 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 Uaaaa- Tch, tch, tch Tchau. Gente, acho que o meu tá começando a dar certo. Gi, vem ver. Vem ver, Gi. Olha só, tá começando a dar certo. Tá virando um slime de verdade e gigante. Olha isso. Olha isso. Deixa eu colocar num pote limpo aqui. Olha como que tá ficando o meu slime azul. Rony, vem ver isso. Olha isso. Tá ficando de verdade um slime. Tá gigante. Eu não vou colocar. Que legal. Eu vou pegar mais. Vamos pegar ali. Que legal a gente depois fazer um slime juntos? A gente cria um slime juntos. O que vocês acham? E se a gente misturar as cores dos aventureiros pra ver que cor que vai ficar? A gente vai fazer um slime super gigante. E super colorido também. Aquilo dali é um slime super gigante. Mas eu posso sair. Eu só quero ir pro banheiro. Eu quero ir pro banheiro. Porque ele não pode segurar o xixi. Então vou lá fazer xixi. Vou pausar. Tchau. Te vejo depois de alguns segundos. E terminei. E terminei. Eu não sei. Tô com muito frio. Tá bem frio hoje. Então vou entrar na minha chocolate. Vou jogar ela lá dentro. Olha o bem maxi. E outros inquietos. Espera um pouco que eu vou te... Só pra... Olha a minha sala. Tá uma bagunça de mudança. Nem posso mais entrar no meu quarto. Então eu precisava dormir com minha mãe. Mas... Eu não dormi na mesma cama. Antes de... Alguns dias atrás eu fui pra casa da minha amiga. Durante... Uau. Depois quando eu cheguei. Tava tudo... Já pronto pra levar. Mas nós não vamos ir agora. Daqui a aqui uns dias. Espero. Deixa pra voltar. Pai. Quando chegar o dia 29. Nós vamos ter um vídeo de mudança. Mas vamos ir pro trem bala. Ou o trem normal. Eu ainda não... Vamos ver. Talvez eu vou... Aqui? Talvez eu vou colocar... Essa caixa no sofá. Quem sabe? Mas eu preciso dormir lá. É a regra, né? 24 horas dentro de uma caixa. Não pode sair. Mas precisa sair. Dar um pouco, né? Siga sentado o tempo todo. Não é bom pra você andar um pouco. Pela casa. Então, vamos conversar um pouco. Nós vamos ter um vídeo no 29. Tá aí? Aquele vídeo é mais do que especial. Então, vai no meu Instagram. Vou deixar minha mãe colocar meu link do Instagram lá embaixo nos comentários. Rúbei a chinela da minha mãe. Bem bonita, né? Vou lá colocar. Volta. Desculpa. Eu não consigo parar de tossir. Eu vou... Tirar a flecha. Não se preocupe. Não se preocupe. Vocês viram aquela caminha no chão? Sim. Foi lá que eu dormi. E eu consegui... Que bem, sorte em mim. Vamos entrar? Para lá! Preciso de água. Senão minha mãe vai gritar. E... Acabou depois. O que é 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 Cadê? Oh! Mais um, mais um! Oh! Tá muito gigante! Olha só, vamos combinar então que a gente vai fazer um outro vídeo de slime. Se a galera der like nesse aqui, a gente vai fazer um outro vídeo de slime com o slime dos três aventureiros juntos! Vamos ver como é que vai ficar! Corre lá, gente! Porque eu tô louco pra ver esse slime! Eu também! Eu também quero muito fazer a parte 2 desse vídeo aqui pra ver como que vai ficar um slime meu, da Gi e do Rony juntos! Que legal! Quero assistir Letícia! Letícia, Letícia, Letícia! Já começou o vídeo de misturar os slimes! É porque vocês estão dando muito like, tá vendo? E se inscrevendo no canal também, pra não perder o vídeo das três slimes juntas! Vamos! Oi, pessoal! Eu estou aqui com a minha mãe! Oi, pessoal! E a gente veio fazer um desafio... Misturando slime no enfeite de Natal! Oi, pessoal! E vai ser super divertido, né, mamãe? Com certeza! Olha só, pessoal! A gente tem vários slimes aqui na mesa! É, pupum! Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a minha mãe! Oi, amor! E a gente vai fazer o desafio colorindo o bolo de princesa com três cores! E aqui estão os nossos bolos... Hum, que delícia! E as nossas bonecas! E as bonecas, pessoal, vão ser as nossas princesas, é claro! E o bolo é a saia delas, elas estão dentro do bolo! Será que isso vai dar certo? Hum... Não sei! Como é que a gente vai fazer para pintar, Lulê? A gente vai usar glacê! Ah, a gente vai pegar a cobertura e... Tududududu! Pintar toda a saia! Mas está tão sem graça, né? Isso é porque a gente ainda vai sortear as cores que estão aqui, olha! Pessoal, tem vários cores... Tem rosa... Magenta, né? Verde neon... Azul clarinho... Vermelho... Azul marinho... Amarelo... Verde... E rosinha... Eu acho que vai ficar muito legal! Então vamos lá começar? Vamos lá! Mas antes... A gente vai dar um tempinho para aceitarem o seu like... E se inscreverem para não perderem toda a diversão! Então, vamos esperar? Vamos esperar! E aí, se inscreveram? Dá um like! Então... Tá bom! Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar! E a primeira coisa que a gente vai fazer é sortear! E a gente vai decidir quem sorteia primeiro pelo Jóquen Pou! Jóquen! E eu surtei o primeiro! Já comecei com sorte! Vou colocar a minha máscara! Posso ir? Sim! Aqui! Aqui! Só uma coisa! Aqui! Não! Já peguei? Não! Só uma coisa! Eu acho que eu peguei azul! Não! Eu acho que eu peguei verde! Não! Eu acho que eu peguei rosa! Não! Vermelho? Sim! Vermelho! Vermelho é uma cor legal para fazer vestido! Eu gostei! Sim! Gostei! E a primeira cor é vermelho! Minha vez! Não! Sim! Vou pegar uma... Eu vou pegar essa parte do canto! Eu acho que é verde! Não é verde! É azul? Não é azul! É rosa! É rosa! Magenta! Sua cor favorita! Que sorte! Foi muita sorte! Foi muita sorte! É uma última cor para ela! Combina muito com a... Vamos começar de novo? Não! Então a minha vez outra vez! Pronto! Abaixa as mãos! Eu estou com medo de pegar o voo! Pode ir! Porque é bem a mim mesmo! Achei! Não sobrou nada! Calma aí! Calma aí! Você fez maior padrinho! Você jogou aqui para todo lado! Ai que bom! Você tem que escolher uma! Não pode fazer... Eu acho que é amarela! É amarela! Jura? Sim! Ai como eu sou esperta de olhos vendados! Sua vez! Embarada! Ah! Eu coloquei a máscara! É verdade! Eu coloquei mesmo! Ups! Eu nem vi! Eu nem vi! Eu nem vi! Eu nem vi! Que chique isso hein! Mas agora eu vou sortear a minha última cor! Tá bom! Pronto! Coloque a sua mão aí embaixo! Eu vou fazer a garra! Errado! Pegou! Peguei! 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 O que você acha que é? Eu acho que é azul! Não! Rosa! Não! Verde? Sim! Eu peguei! Verde! Amarelo! E vermelho! Cadê o padinho claro? Tá aqui! Coitada! É que daí era um fujão! Mas tudo bem! Não são muito cores para um vestido, né? Sabe o que parece? Não! Ketchup! Mostarda! E piques! Eu vou fazer um lanche! Não! Por que você não faz um vestido de sanduíche? Vai ser um vestido de lanche! Mas tudo bem! Vai ficar bem lindo! E ainda falta a sua última coisa, né? Yeeey! Qual será que ele vai pegar, hein? Ah! As três cores são mais bonitas! São! Pode ir! É rosa! É rosa! É rosa! É rosa! Nossa, que esperta! É rosa! Então vamos lá começar? Vamos! Vamos colorir as nossas coberturas! Com a colher, a gente vai misturar, né? Uhum! A primeira cor vai ser o vermelho, é claro! Sabe o que pode acontecer? Ah! Fica rosa! É verdade! Porque vermelho com branco dá rosa! Não sei quanto colocar! Coloca bastante! Quanto que é bastante? É... Coloca mais! E agora tá bom? Mais um pouquinho! Eu vou misturar e ver o que acontece! Tá bom! Ops! Ai! Eu não queria dizer que eu ia misturar a tampa, né? Não! Olha! Uou! Uou! Ficou muito vermelho! Eu acho que essa cobertura ficou esquisita! Ó! Para que eles virem de arendes! Ficou muito vermelho! Nossa! Ficou muito mais abençada! Bom! Sua vez! Yeah! Minha vez! Eu vou colocar o meu magenta, mas foi o primeiro que eu só tirei! Foi? Foi, né? Olha! Quase roxo! Que... Então, a magenta é um rosa quase roxo! Muito bonito! É roxo! É roxo! Se enganaram! Eu acho que vai ficar magenta! Ela tá ficando magenta! Tá roxo! Tá roxo! Ah! Te enganaram mesmo, gente! Tudo bem! É bonito! É bonito pra te enganar! É bonito, mas me enganaram! E o senhor também ficou com cara de areia! Eu acho que o corante deixa virar areia! Tem alguma reação! Prontinho! Sua vez, mãe! Agora! Vou fazer a mostarda! Ah! Muito bom! Parece que nem vai dar cor, né? É! Tá dando? Tá dando! É bonito assim! Olha aí pra ser amarelo! Agora aí! Tá gostando? Yeeey! Agora vou colocar azul neon! Tipo um azul neon, né? É azul neon! Tá dando? É azul neon! Agora vamos misturar! Uau! Que cor linda! É bonita! Não é bonita, é linda! É linda! Maravilhosa! Maravilhosa! Vamos trocar! Vamos trocar não! Ah! E finalmente meu piglis! Ai que lindo! É verde grama! Acho que não é piglis, é alface! Continua sendo um lanche! Eu gostei desse verdinho! Ficou bonito! Qual cor você mais gostou? O amarelo! O amarelo? Eu gostei do verde! Mas a minha favorita foi o amarelo! Gostei do verde! Agora vou colocar rosa! Rosa neon! Parece vermelho! Você também tem ketchup! Não! Depois que misturar não vai mais ser vermelho! Viu? É ketchup! Não tá igual! Vai fácil! Vamos ver! É, o meu tá mais escuro! O seu é ketchup! O meu é doce! Pessoal, já tá tudo pronto pra gente começar a pintar a saia das nossas princesas! E olha só! A gente colocou duas cores em saquinhos de confeiteiro e uma cor a gente deixou num pote! Por que a gente não colocou no saquinho, né, né? Porque a gente vai usar com a nossa espátula, vai pegar e vai pintar o vestido! Ah, é verdade! Essa daqui é a cor que a gente escolheu pra pintar todo o vestido! E depois a gente decora com as outras cores! Ai, vai ficar tão bonito! E eu vou começar a agulhinha! Eu também! Será que vai dar certo? Ai! Eu nunca fiz isso na minha vida! Nem eu! Levanta as mãos! Tira os cabelos! Tá dando certo o seu? Hum, o seu tá? Ai, eu me fiz um, meu! Eu também não tá muito bom, não! Eu achei que ia ficar mais macio! Eu também, sabia! Agora eu vou pintar aqui embaixo! Como é que tá indo? Tô passando mostarda, hein, você? Eu tô passando blueberry! Blueberry? Hum! Eu só pintei uma camadinha de dado até agora! Eu tô economizando, vai que acaba na metade! Eu tô passando! Mais azul! Quer pintar o meu? Hum! 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 A primeira camada! Eu tô passando?! Ai! Eu tô me lembrou das palças dela, que ela fez o céu! Nossa! Tadã! Pronto! Eu tô fazendo tipo, de cima pra baixo! Eu tô fazendo em cima pra baixo, também! Eu tô fazendo tudo em cima! Falei! Falei! Tô um pouco para a minha consola Falei! É tudo? Falei! 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 E a expectativa vai ser melhor Agora é um misto de desafio de colorência com três cores Olha só, a expectativa vai ser realidade Como a gente gostaria que esses poucos fossem E como eles realmente serão Pior que ainda falta um pedação aqui para pintar Não, não Vou dar o céu para poder dar o meu Não, não vai não Não pode É contra a regra Essa é de colher, pintando Muito relaxante Borrando, derrubando, sujando É legal Comer Não, a gente não vai comer mais Não Achei que podia Não pode Só pensei, né, que comer a bolo A gente podia comer Mas não pode comer agora, tem que terminar No final a gente vai comer? Sim É? A gente vai cortar? É E comer? Sim Sim Tomara que isso funcione Eu acho que o meu vai dar muito certo Eu acho que o meu vai dar muito errado Vamos começar? Vamos começar O meu já começou a sair no cachorro O meu já começou a sair no cachorro O meu já começou a sair no cachorro Ai Tá muito bonito Mas tá muito bonito Mas tá muito bonito Tô impressionada Tô impressionada Tô impressionada Eu também Mas tá dando certo, seu Eu também Eu também Não exatamente como eu tinha imaginado, né? Tcharam Tá bonita? A minha tá realmente parecendo uma princesa Eu gostei Uau Uau O meu tá realmente parecendo um sanduíche Tô 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 Se tiver gostoso, tá também, né? É Tá escolar com tudo Tô também Fiz uma flor Uau Que lindo, Lê Agora os detalhes vermelhos Eu fiz um laço Olha, rápido, pessoal Antes que ele termine de escorrer Uau Daqui a 5 minutos não tem mais laço nenhum Tudo que vai ter é uma grande meleque Pessoal, os nossos bolos já estão prontos E olha só como ficou a minha princesa Ela é a princesa da lanchonete Com ketchup, mostarda e piquetes E tá tudo da repente Deixa eu mostrar rápido Antes que vocês não consigam ver mais nada, né? Olha só Fiz alguns detalhezinhos bem aqui na frente Aí eu fiz uns detalhes no vestido assim, sabe? Tum, tum, tum Mais metade deles já caíram E atrás eu fiz um laço Que eu achei que ficou super legal Apesar de não parecer um laço E no final das contas até que eu achei que ela ficou bonitinha Não ficou nem um pouco como eu esperava Mas pelo menos eu tenho um bolo de princesa Com um vestido bem especial Que você mesmo criou, né? Uhum E aqui tá a minha Derreteu tudo, olha Que meleca Aqui na frente eu vi tipo esse detalhe Só que tá bem mais bagunçado Ele deu uma escorrida, né? Sim Mas ficou bonito Eu achei que essa parte aqui, olha Parece que é aquele tecido meio transparente e brilhante, sabe? De vestidos Eu gostei Que bom Aí aqui tem essas bolinhas E aí